Família, é o seguinte, cara, eu vou ensinar pra você aqui agora um truquezinho Pra você conseguir marcar o palácio aí com dois pés na porta Muita gente costuma marcar o palácio assim, rapaziada Ou marca daqui, ou então fica aqui, tá ligado, querendo marcar Mas, mano, se você ficar aqui ou ficar ali O cara consegue ter uma vantagem sobre você e consegue te ver, tá ligado Então, faz essa pequena mudança aqui, ó Faz essa pequena mudança aqui, olha Ao invés de você ficar aqui, rapaziada, fica aqui, olha Você alinha essa parede de tudo aqui e fica mirando aqui, tá ligado Pode ficar em pé, pode ficar sentado Mira na cabeça aqui, não é que o cara entrar, rapaziada Você deixa a mira mais ou menos assim, olha O cara entrou, você vai dar o vapo Então fica mais ou menos assim, ó, seu moleque vai ficar aqui Fica despreocupado que o moleque não consegue te ver do Tetris Eu já testei isso várias vezes, eu peguei esse ângulo do VSM, tá ligado Então ao invés de você ficar assim, marca o palácio assim, olha Tá ligado Marcou assim, é vapo O cara vai tomar o vapo, fechou? Então deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar a nos bater a 10 mil inscritos aí, família, fechou? Tamo junto